Vamos lá, vamos ver aqui o Corrida das Blogueiras, o que que tá rolando, quem foi eliminado, eu acho que foi eliminado o menino, o desastre. Eu achei que ele ficou muito nervoso, senti que o desastre se reviou 7 reais, mulher, pare de beber pra ficar desinibida e investe em aulas de teatro, improviso, exercícios, assim VC vai ficar cada vez mais à vontade em cena, queremos ver VC dominando o mundo. Hum, meu amor, mas a aula de teatro eu vou fazer já, já tá previsto já pra fazer aula de teatro, meu amor, mas eu bebi um pouquinho só, não tava muito bêbada não. Loba, você não tinha fevito uma plastica na cara? Acho que deu errado? Não, deu tudo certo, por isso que eu tô com essa faixa aqui. No final da live eu vou tirar a faixa pra mostrar como é que tá, pra ver se a minha testa deu uma desinchada, porque o doutor disse que, ah, e se você for sair à noite, passa o dia inteirinho com a faixa, que a noite vai tá mais lisinha, sem aquele furinho na testa. E repetiu muitas vezes. O grande desastre foi ele ir saindo da câmera, sabe? É, eu achei que a Alissa falou muito, eu achei que ela tomou demais pra ela, que foi o que acabou ofuscando o Leone. No início eu achei sim, mas depois eu tentei lá botar meu nome, tentei botar meu lugar e tentei colocar o Lé lá. Em um certo momento também as nossas perguntas estavam acabando e eu tentei deixar confortável pra se ele quisesse falar alguma coisa, em alguns momentos ele falou. A música não para. Bom dia, Bibs! Tudo certinho? Cara, hoje eu tô aqui com um vídeo especial da Tim pra responder uma perguntinha especial pra vocês. E atualmente é a maior rede móvel no Brasil e líder na... Eita, louca, louca, louca. Vai. Eita, mas eu gostei também da publi do Disaster. Eu acho que o Disaster foi bom. Tô vendo no navegador certo, que é o Chrome. O Firefox é que muta. Vamos ver o resultado dos vídeos, começando pelo vídeo do Disaster. Vamos lá. Bom dia, Bibs! Eu já estou falando o dele assim. Vocês mamavam? O que mais do que responder essa pergunta, eu posso mostrar pra vocês. A música tá presente em todos. Olha aí. Mamavam? Eu ficaria só aqui assim. Eu ficaria só aqui assim, ó. Calma, Tweet! Calma, Tweet! Eu, hein? Todos os momentos da minha vida, quando eu preciso daquela pelete calminha, sem interrupções pra fazer a minha yoga. Ou naquela bem relax, que eu preciso me concentrar nos meus estudos. Ou seja, pra aquelas músicas super agitadas, onde eu preciso gastar toda a minha... Olha aí a dança! Gostaram da dança dele, da desenvoltura? Olha, mina! Ele é gogodense! Energia e arrasada minha performance! Mas ele é dançarino mesmo, viu? Pros momentos que a gente não tá tão legal e a gente precisa só... Só dar aquela calmada e precisar o que tá acontecendo também. Aquela playlist pauleira, quando você precisa fazer aquela make bem punk, bem sem regras. A TIM entrega tudo o que eu preciso. Rede e música. Com o 5G da TIM, a música não para. Vamos então ver o resultado do vídeo do Leone. Cansado dos seus stories não postarem ou a sua música não dá o play no tempo certo? Vem cá que eu vou te apresentar uma operadora. Que não é novidade pra ninguém, que a TIM foi pioneira no lançamento do Edge aqui no país, no serviço de multimídia, MMS. A primeira de flamilizar a internet na modalidade pré-paga. E atualmente é a maior rede móvel no Brasil. Mas nem é só sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque hoje eu fui convidado pela TIM pra responder a seguinte pergunta pra vocês. Por que com o 5G da TIM a música não para? Muito simples. Ela vai do GSM até o 5G. Então já sabe, atinge todos os públicos e todos os celulares. Tem cobertura em qualquer lugar que você vai. Então você pode estar lá, escondida, debaixo da terra. A TIM vai ter sinal. Então me diz... Mentira. Porque eu tinha a TIM, eu fui lá pra... Eu fui lá pra... Pra um lugar lá. Eu esqueci o nome. Mas eu fui aqui mesmo. No... No Halloween das Madrinhas. A gente foi lá e... Tava sem sinal. A TIM. Então não é assim não. Do jeito que ela fala. Meu, hein. Eita, a TIM. Já cancelando a minha public. Não, TIM. Eu, eu amo. Não, mas a TIM é maravilhosa, viu? Não, e foi... Inclusive foi o meu número da TIM que foi clonado, né? Ainda tem esse detalhe. Que fica complicado, né? Vocês, como uma blogueira vai ter sucesso se ela não tiver uma cobertura boa. Então eu já vou aqui, ó, colocar o meu fone, dar o play na minha música e aproveitar. Porque o 5G da TIM, gente, a música não para. Um dos vídeos acabou chamando mais a nossa atenção por alguns pontos específicos. E o outro vídeo, apesar de muito bom também, acaba eliminando esse participante de hoje. E hoje quem sai do Corrida das Blogueiras Anos 5 é você. Cadê a Udo? Eita, Leone saiu. Programa da Vanessa sem patrocínio da TIM. Pois é, né? Ai, que merda. Eu tô precisando do patrocínio urgente pro meu programa. Loba, tenho PMMA nos glúteos. Faz 6 anos. 180 ml em cada. Todo mundo quer me comer. É babado. Olha! Gente, PMMA é sucesso. Eu acho que eu vou fazer. Vou pôr, viu? Eu acho que eu vou pôr. Padaria 24 horas. Batória é onde você comprou essa camisa babadeira. Vai se fuder, lixo. Putinha da Loba. Loba, você não tinha feito uma... Vai se fuder. Loba, o Rodrigo apresentador entrou na live. Manda um beijo. John Loba, quando você quer de Donete pra não assistir, vai se fuder. Loba, tem um... O PMMA já li. Não, mas eu gostei da publi do Desaster, viu? Eu gostei da publi do Desaster. E aí, eu tô mamada aí. Amiga, eu acho que você é o dos artistas mais foda que eu conheço. Não, devido de você, tá bom? Ai, desculpa, eu tô me sentindo mal. Não fica, tá tudo bem. Desculpa. Ai, Leone, acho que você já entrou no lounge sabendo um pouco, né? Aliás, a gente sabe o quanto você entrega. Afinal, a gente viu aqui os resultados incríveis que você entregou. Não só nas provas principais, mas nas provas do flop. E todo o seu trabalho, mesmo você sendo tão jovem. A gente ficou de boca aberta com tudo que você é. Pra gente, foi uma honra imensa ter você aqui, mostrando tudo que você faz. E com certeza, é só mais um passo na sua carreira. É difícil a gente, às vezes, desvincular a nossa vida pessoal do nosso trabalho. E às vezes isso afeta um ao outro. Talvez não tenha sido o melhor momento pra você competir. Eu tava pensando só nisso. Mas isso passa, porque o artista que você é, o criador que você é é muito maior do que esses perrengues da nossa vida. E eu espero, Leone, do fundo do meu coração que aqui dentro, de alguma forma, ou da nossa parte ou por parte dos participantes que você fez amizade você tenha encontrado uma força pra seguir em frente. porque a gente sabe que a vida não foi muito bacana com você nos últimos meses, né? Mas, de alguma forma ou de outra, a gente tá por aqui também. Queria agradecer a vocês por ter me dado essa chance de fugir um pouco da minha realidade de tentar focar mais em mim, quem eu sou o que eu faço, o que eu posso entregar, o que eu sou capaz de fazer. Porque eu sempre tive... Vixe, eles nem pra... Passarem esse pano pra ela, tipo... Olha, os meses dela foi triste, né? Vamos deixar ela ficar, pra ela ficar alegrezinha. Vocês ajudariam a pessoa que chora e fala Meu Deus, eu sofri muito. Às vezes é bom ajudar, né? Oi, Vanessa, tudo bom? A tia é nossa patrocinadora, então cuidado, ok? Beijo. Aham, com certeza. Não, mas espero que a Casa de Bahia seja a minha patrocinadora. Que eu sou consumidora ativa das Casas de Bahia. Tem Mercado Livre. Tem vários outros patrocínios, gente. Vários, vários, vários. Espero que venha aí vários patrocínios maravilhosos. É patrocínio de marca de camisinha, né? Que eu consumo todas quando tem sexo, né? Todos os chips que venham. Até que o meu programa não vai ter muito a ver, talvez, né? Tanto, assim, com outras publis. Mas vai ter, sim. O programa da Vanessa, então, vai ter diversos assuntos. Tive na minha cabeça que eu podia fazer tudo o que eu queria. É só eu colocar minha cabeça no lugar. Eu acho que meu talento, eu consigo mover montanhas e mover também pessoas. Então, muito obrigada. Sempre me disseram que, na minha vida, que eu nunca conseguiria chegar. E sempre tinha alguém que dizia que isso não vai levar você em lugar nenhum. Isso não vai fazer você pagar suas contas, você ter uma instabilidade. Mas sempre tive uma mãe que dizia pra mim que a minha felicidade estava através dos meus sonhos. Isso sempre me deu muito gás, isso sempre me deu muita força. Mãe, a senhora sabe que nossa vida não foi fácil. A senhora sabe que eu já sofri muito preconceito. Mas a senhora também sabe que tudo isso que eu faço não é só por mim, não. É também pela senhora. Eu acho que a maior experiência que eu vou levar daqui é que... Eu sou capaz de fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Quem vencer o ano 5 de Corrida das Blogueiras leva pra casa 50 mil reais em dinheiro. 20 mil reais em... Eu acho que eu só fosse ela, o aprendizado que eu iria aprender é que mesmo com a história triste, contando uma história triste, eu posso perder. Que não adianta não. A minha história não vai, não comove tanto assim não. A minha história, ela também não é boa não. Eu vou contar, viu? Compras no site... Você sabe que eu ia, né? Mulher foi entrar no Twitter rapidinho, acabou de passar um beijo entre o casal meu fitivo na novela das 21. Foi tudo, ei. E tinha aplicativo de Casas Bahia, além de um contrato no valor de 30 mil reais. Produtos Natura para cuidar do corpo, cabelo e fazer aquela make babadeira. A Dona Tim também vai presentear o vencedor com um smartphone de última geração. Uma collab exclusiva com Diva Depressão. E claro, a tão sonhada Coroa de Cola Quente. A história da Wolf é desumana, é. É desumana a minha história. Golpe do tio, golpe quando era criança, né? Não, mas eu não vou contar não, para não pesar o clima. Porque se eu contar, eu peso o clima. Não vou contar não, porque eu já contei. Guarda para o podcast amanhã. É verdade, eu vou guardar minha história amanhã. Amanhã vai ter história emocionante, contando sobre minha vida. Chegados! O volume está alto. É para eu diminuir então, é? Cadê o boneco? Cadê? Sobrevivente, gente! Ai, gatinha, poder te alimentar. R.A.U.L.Z. enviou R$7,77. Velha, quando você vai libertar a Roma Gagaga e a Jessi desse seu cativeiro? Nos não somos animais, hashtag libert... Aham, até parece que eu vou querer guardar. Quem é que quer guardar... Eu, hein? Na passada, não é que eu duvidei, mas sei lá, não era uma prova que eu achava que eu fosse brilhar do jeito que eu brilhei, assim. Então eu vou confiar realmente nas ideias que eu tenho, no meu sentimento ali na hora e vou me entregar, assim. Hoje provavelmente é uma prova de upcycling e eu não costumo fazer os meus looks. Eu faço pouca coisa das minhas roupas, quando eu faço. Então eu tô um pouquinho apreensiva, mas eu acho que o que mais vai me pegar é administrar o tempo. Mais uma semana, mais um destaque positivo. Agora eu tô confiando que a Deus da Travesti vai me dar esse win nessa prova de hoje. Eu quero uma vitória, pelo menos, pra chamar de minha. Quem que vocês acham que vai voltar? Leone, tomaram. Leone, nossa, foi unânime. Uma chave de palmas para o design. Nossa, foi unânime o pessoal achar que Leone iria voltar. Uma salva de palmas para o Desaster, que vai voltar. Nossa, ninguém gosta do Desaster. Fico até com pena dele, eu quero que ele ganhe o programa agora. Não, e pro Leone também. Mas nenhum dos dois estava confiante no lounge. Nenhum dos dois estava, tipo, acho que... Mas eu acho que Leone volta e vai voltar a montar. Tomara, porque ele usou toda a força que ele tinha ontem pra estar aqui, entendeu? Baseado no tema da prova do flop, como era um vídeo de um minuto, tendo que falar, eu acredito que é o Leone que vai voltar. Acho que quem volta do flop hoje é o Leone. Acho que o Desaster já fez o tempinho dele aqui. A cara dele, quando o Desaster voltar. Infelizmente, entre os dois, eu tenho mais afinidade com a Leone. Então eu quero que Leone volte. Eu acho que metade da galera quer que eu volte. Eita, menina, que medo é esse? O Einstein, olha aí, gente, mostrar que ele tem conhecimento. O que aconteceu com o Leone? O Leone, ele foi eliminado, né? Agora a história dele, triste, é que parece que o namorado dele bateu nele, bateu e espancou. Parece que foi um crime mesmo de esfaquear ele por ciúmes. A história triste. Eu acho que foi isso, né? O que foi que aconteceu? Foi supostamente ele foi esfaqueado, uma coisa assim, agredido, por causa de ciúmes. Acho que foi isso, né? As metades da galera não... Ele fingindo alegria. Não vou se livrar de mim tosando. Caraca! Obrigada! Ai, que lindo! Obrigada! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Que lindo! Ai, que bonito! Todo mundo odiando! Todo mundo odiando! As duas luiníssimas! Ai, eu negoci... Todo mundo odiando. Então, conte tudo, amore. Ai, hoje eu vim de Aston Punk, adolescente. Eu fiquei do conceito! Crows over. Cara, foi uma loucura, assim. Conta tudo! Então, sobre a prova semana passada, cara, os jurados fizeram bastante elogios pra nós dois, assim. Então, não sei porque que eu fiquei e ele não, sabe? Tipo, a gente fez coisas bem diferentes. A gente tinha que fazer uma publi pra Tim, respondendo a pergunta do porquê do 5G da Tim, a música não para. Ai, o meu vídeo eu fiz direcionado à música mesmo. Eu coloquei várias situações no meu dia a dia, onde eu usava música. Ai, o do Leon, ele fez tipo mais... Abrangente. Abrangente, tipo assim, explicando as funções da Tim, uma coisa bem falada, assim, sabe? Aí, eu acho que como eu usei mais criatividade e tal, relacionado à música, acho que foi por isso que eu fiquei. Vai! Entendi. Parabéns! E hoje eu tô bem mais focado, eu espero que eu consiga concentrar no que tá vindo e deixar o que passou pra trás e partir a partir daqui. Ei, vamos bater palma pra Leandro? Vamos! Matheus, Felipe, valeu, meu amor! Ai, gente! Eu tô mal, gente, tô gravada, destruindo, tá? Eu também, meu amigo! Hoje é claro. Ok. Hoje eu vou chorar no depois… Mas não por sua causa, né. Porque é muito difícil pra todo mundo, assim. Ele era próximo de todo mundo. De todo mundo. Eu criei uma proximidade muito grande com ele. Olha, uma coisa apocalíptica! Uma coisa… Uma coisa… Mad Max, uma coisa… Gente! Uma coisa… Qual é o nome daquele filme que eu tenho que assistir também? Uma coisa… Além do Mad Max, tem aquele outro filme, Duna. Isso, Duna. Eu tenho que assistir Duna. Vamos assistir na live? Valeu, Raul! Very nice! Obrigada! Tô querendo assistir, Duna. Que estopia que são essas que têm até manicure, gente? Não é todo tipo de rio, mas as manicure e sobreviver. Não é porque é o fim do mundo que a gente precisa andar desarrumada, não é mesmo? Ou não. Depende do ponto de vista. É difícil sobreviver na internet, né, gente? A gente bate uma coisa meio distópica na nossa vida, né. E é mais difícil ainda sobreviver ao flop e o desaster, gente. Tudo bem que capricha mais no flop do que na prova principal. Mas deu certo, né, amigo? Como que tá o coração hoje? Deu! Cara, eu tô muito feliz. Acho que me deu um gás a mais que eu precisava pra acreditar em mim mesmo, assim. Mas é muito louco, eu vou encarar hoje como se fosse a prova do flop. Porque parece que na prova do flop eu fico tão menos nervoso, eu não sei porquê. Mas tô com essa mentalidade hoje. É, o Leone, gente, perito ali em vídeos, né. E vencer nessa prova, amigo, com ele, realmente, ó. É, e você fala desde o começo, né, Disaster que você é um dos criadores menores aqui em termos de seguidores. Mas isso não quer dizer nada. Eu acho que agora você tá tendo como prova de que o desempenho, pelo menos no flop, tá vindo aí. E realmente, o vídeo que você fez na semana passada tava pronto pra ser postado como uma publi real, assim. Ficou muito, muito bom mesmo. Então pega essa energia, coloca na prova principal. Ficou bom mesmo, gostei. E falando em vencer e perder prova… Valeu, fãzinha! A Lisa, Barbic e Luna ainda não venceram uma prova. Então eu quero saber como tá a expectativa de vocês. Não, enfim… E aí, Barbic, como que tá? Eu queria muito ganhar a prova da semana passada. Eu acho que eu fui super bem. Mas não consegui competir com a lábia da minha amiga carioca. Uau, gente! Que é muito boa. Tá lento, amiga! Mas eu quero muito ganhar, quero ver a pena vitória. Eu acho que tô indo bem na competição. E tá faltando agora ser um pouquinho melhor do que eles. Mas não é fácil, né? Eu confesso que semana passada eu pensei um pouco sobre isso. Porque eu queria muito ganhar uma prova. Sobre todas as coisas, prova que você tem que falar e ser espontâneo. Que é o que eu faço de melhor, eu acho. Então eu tô apreensível, quero muito. Acho que a Public Secret eu bati ali na trave. E prestar sempre os detalhes. Acho que vai fazer toda a diferença pra eu conseguir. O pessoal, eu creio que tá me olhando de um jeito diferente. Querendo ou não, gente, é uma competição. E poxa, eu tô sendo salva, saindo do flop? É uma coisa de se questionar, né? Mas enfim, eu tô dando tudo de mim, né. Tanto nos flops, quanto nos salvamentos, enfim. Acho que eu tô reconhecendo meus limites. E saindo da minha zona de conforto. Olha, depois de palavras tão bonitas, gente. Vale seguir os nossos competidores nas redes sociais, né. Os links estão aqui na descrição do episódio. E lembrando muito de comentar com a hashtag Corrida das Blogueiras 5. Porque a prova de hoje eu acho que rende muito comentário. O povo gosta de fofocar, né. Eu gosto de qualquer coisa relacionada à look. É, é. Nós pedimos pros nossos competidores trazerem uma peça de casa. Uma peça de look pra ser usada aqui numa prova especial do Corrida das Blogueiras Ano 5. E chegou esse momento, né. Inclusive, vamos conhecer esses looks, Fih? Vamos, vamos teletransportá-los. Uma coisa de… mas vamos explodir. Explodir? Eu quero efeito de explosão. Vamos fazer um boom, então. Vai, três, dois, um… Bum! Olha, meu amor, você quer mais. Deu certo, gente. Ai, vamos fazer um Denúncia Fashion? Ai, vamos. Menina… CGI, né? Uma coisa evangé. CGI, né? Eu gostei. Aliás, trouxe um look meio evangé, mas com decote também pra… Não é? Não ficar tão contido. A Alyssa, pra variar, trouxe uma coisa drag, gente. É um macacão drag, né. O Verbi te trouxe um casaquinho ali, né, pra dar um complemento. Eu achei bem motoqueira. Que é uma coisa de motoqueira. Uma jaquetinha branca da Luna, né. Sempre é bom ter uma no armário, Coringa. Quem que traz uma regata, gente? O padrão. É um padrão, isso, viu? O padrão adora uma regata. Meu Deus. Eu vou te falar, viu? Mas tudo bem, era uma peça de roupa. Isso com a critério aí do participando. E o Wilson, hoje, o oposto do que ele trouxe, né. Aqui tá dando ali, tá o carnaval. É porque a tela em branco, você pinta, você cria, né. Então é uma estratégia. Claramente, uma estratégia no chão. Mas não sei se a Luna pensou a mesma coisa, mas o dela também, ó… Dá pra criar bastante. E aí, ela trouxe uma jaquetinha rosa. Que dá pra ver ali que tá manchadinha já. Porque assim, né, obviamente… Se a gente trouxe de fora, né, a gente vai ter que estragar. É, calma, não é assim também. Ou melhorar, na verdade. Melhorar, pô. Vai assustar as bichas, tá? Ai, você venceu na semana passada, de novo. Vem cá. Ai, meu Deus. Sobe aqui do nosso ladinho. Vamos ser migas hoje. Olha o Lucan! Gente, essas vantagens de vocês, ó… Ai, amiga… Se tá aqui, é porque tá dando certo. Não, sim. Não vou reclamar de nada, gente. Tá ótimo. Quem tem amigo, tem look. Não sei se já aconteceu com você, Ivy, de pegar peça emprestada da amiga blogueira… Acontece muito. Você devolve. Então hoje vocês… Sim. Você devolve? Devolvo, devolvo. É, tem gente que não devolve, viu, blogueirinha? É. Hoje vocês vão fazer um DIY… Tá faltando a… a Jo… A Jo tem que devolver a minha peruca, falando nisso. O volume tá alto do Corrida das Blogueiras, é? Selfie faça você mesmo da peça do coleguinha. Na verdade, é uma customização. Ivy, dá uma olhada em volta e escolhe a peça do colega que você quer customizar. A Jo… E aí você também distribuir as outras peças… A Jojo, o Toddynho… Beleza, posso dar uma olhadinha? Claro, fica à vontade. Sem ser a Toddynho, tem que me devolver minha peruca. Cara, eu vou ter que ficar de todo mundo mesmo, né? Sim, de todo mundo. Tá, então eu vou pegar do Wilson. Você não vai conseguir ficar com ela, amigo. Ela desapega, desapega. Lembrando que você vai customizar a peça pro colega, pro Wilson no caso. E ele precisa conseguir usar essa peça. Ah, vai ter que mexer depois ainda, então. A usabilidade é um dos critérios que a gente vai avaliar. Então, por exemplo, se ele desfilar e despencar tudo… Gente… Olha aí, o chat acha todo mundo chato. Já pararam pra pensar que talvez os chatos são vocês? Pois é. É mesmo, né? O chat é insuportável, misericórdia. Só e o Diva ficou depressão, né? Tudo é ruim. É… Humilha. Esse Rafa Dias é muito malvado. Ai, é tudo culpa do Rafa Dias, gente. Ele não fez, já. Já pararam pra pensar, sim. É, menina. A Ivy vai ficar com a jaqueta do Wilson, tá bom? Tá, jaquetinha… Não, mas às vezes tem gente que é chata mesmo. Pode ficar pra Lissa. Pode ser, miga? Pode. Amei, amei, é! A jaquetinha rosa pode ir pra Luna. Tá, então a Luna vai customizar a jaqueta da Ella. É, o Wilson, eu vou dar o meu vestido. Aí eu vou botar o Disaster com a jaqueta da Luna. Temos mais duas peças. Barbite com a regatinha do Disaster. É uma costeirinha na cabeça que eu não consigo coçar. E o macacão. Lembrando, usabilidade é um dos critérios. Então o colega precisa conseguir vestir o look que vocês vão customizar. Criatividade sempre vai ser um critério. E a técnica de customização também vai ser levada em consideração, tá bom? Vocês terão todos os aviamentos. E a prova tem a duração de uma hora e meia, tá? Tranquilíssimo. O Rivotril já dando o soninho dele. Mas com um look customizado pelo colega. Pois é, e vai ter desfile também, tá? Pra gente ver se a roupa tá fixa. Eu vou comer um hamburguinho. Hoje eu vou comer um hamburguinho de leve. Não sei. Não sei. Ele tava ontem na festa. Eu não sei não, pergunta pra ele. Mas eu não cheguei a perguntar, não. Boa noite, senhorita Wolf. Oi, chat. Ontem foi meu aniversário. Parabéns para eu mesmo. Olha, parabéns. Valeu, Ravak Kral. 500 bits. É, você poderia dar 500 reais, né? O aniversário seu, mas o presente é nosso. Que eu ganhando, você ganha também. Você ganha conteúdo, ganha maravilhas. Tá? Obrigada, meu amor. Spank. Vocês são muito criativos. Então quero ver aí a personalidade nesses looks, tá? É isso aí, gente. É o do It Yourself no ano 5 de Corrida das Blogueiras. Boa sorte, a gente se vê daqui a pouco. Não consigo imaginar o que pode ser difícil pra alguém ou não. Todas as peças, pra mim, são customizáveis, sabe? Eu acho que ela não facilitou nada a barbite. Uma regata, gente. Uma regata preta. Eu acho que customizar uma regata… Eu vou comer, sim, um leve hamburguinho. Mas ele tem muita falada nesse hambúrguer. Eu não gostaria de ter pego, não. E aí, eu vou comer, vai ser o último hambúrguer do ano. Tem menos tecido, então, tipo… Falando sério. Não tem como eles esperarem que eu faça algo, sabe, surreal. Hoje vocês vão ver Desaster, uma gay de calcinha, assim. Porque a vista vai ficar feminina hoje. É porque hoje… É que eu fiquei sem… Aplicar o Azepic, a minha fome tá alta. Mas agora apliquei, amanhã vai começar, a minha fome vai diminuir. E aí, sim, os outros dias é que eu vou ficar normal. Eita, quebra! Isso mesmo. Eu ia chegar quebrando, tacando em alguém. Sobre as peças, foi muito difícil. Tipo, é difícil julgar o que pode ser difícil ou não. Porque a gente escolheu, né? Então todo mundo aqui… O que eu acho que é mais difícil era a regatinha. Eu também. Gente, a regata, eu acho que é… Eu acho que é super de boa fazer, primeiro, porque é só… É só uma base mesmo, né? É só uma base, dá pra… Cara, o look do Desaster já é uma ótima inspiração. Tipo, o que eu faria? Eu ia recortar, botar alfinete. Dá pra fazer várias coisas legais, sabe? E pode fazer o que quiser, né? Com a roupa. Pode… Eita, pode cortar. Eles não estão nem aí, né? Eu também levaria só uma roupa vagabunda. Que eu não queria cortar a minha coisa, não. Modificar a minha… A minha roupa é ruim. Fazer uma coisa feia. Min girls ligou. Amo, amiga! Ai! Socorro! Muito maneiro! Muito perfeito! Pelúcia no peito. Olha quem chegou! Ela viu! Olha que lindo! Meu Deus! Olha só! A Dakota sempre servindo cabelo assim, né? De bolinhas anais. Sim, corrida. Ela gosta de bolas anais. Uma das participantes mais icônicas de todas as temporadas de Corrida das Blogueiras. Eu diria a mais, né, abaixo. E apresentadora do Drag Me As A Queen, La Maison. La Maison, queridas. Ano que vem a gente tá aí no canal de TV Acabo Pra Vocês. E amiga, você vai dar mensagens hoje? Vou dar mensagens? Porque me disseram, um passarinho me contou… Olha lá, apresentadora também. Ela tá sabonetando. Vocês vieram pra reality show jurando que era o orfanato das Tic e Tita? Não, não é, Nina, não. Quero ver se eu consigo arrancar a coisa de vocês. Vamos começar pela Luna. Ela quer brigar. E aí? Parece uma Jardborg do mal. Amiga, não pisa aqui nas coisinhas dela, que tá tudo… Quem mandou deixar no chão? Tá. Sabonetando. Aqui não, aqui não. Gente, prazer, tudo bom? Prazer. Eu tô fazendo um conceito Hello Kitty, né. Tipo, aqui eu ainda vou delinear. Então por isso que tá sem nenhum acabamento atrás. E daí aqui eu fiz umas espiralzinhas. E daí aqui vai ser umas luvas. Que o que eu pensei de pegar aqui e fazer como se fosse um corset, sabe? Daí eu tô fazendo os pontinhos. Claro, né, não é o melhor ponto do mundo. Não precisa pedir desculpa que você tá fazendo, não. Fala confiante. Mas daí é que eu tô fazendo a mesma coisa atrás pra remeter. E daí eu vou colar uns spikes aqui na frente. Mas agora a única coisa que eu tô focando é no acabamento. Daí eu tô esperando secar aqui essa parte, né. Pra fazer… Ela já pedindo desculpa pelo trabalho feio dela. Desculpa. Vários itens, né, que você pode dar um acabamento legal nos ilhós pra dar mais efeito ainda de corset. Se tiver tempo, claro, né. Mas é importante garantir a peça no geral. Sim. Eu tenho uma coisa que já acho que é vestível, né. Você testou nela, já? Ainda não. Não? Ai, que interessante. Se ela quiser deixar testar… Se ela quiser deixar testar, né, porque pode? Pode. Ah, se eu tiver, sei o que eu falo. Não vai experimentar em mim, não. Vem aí minhas medidas. Tenho 20 cm de tronco, 2 m de quadril. Dá um jeito. Obrigada. Boa sorte, Luna. Pois é, tem que botar na outra pessoa, né. Pra outra pessoa usar. Eu sei. Arte! Bonito a transição de pôr de uma coisa LGBT. Olha a roupa dela parecendo com a minha roupa, que eu tava no leilão. Saqueta branca, eu pensei, eu quero tacar cor nela. E aí, aqui na frente, eu tô botando alguns alfinetes. Aí eu quero botar só, tipo assim, concentrado em alguns lugarzinhos pra ser um toque. Valeu, Rick. Pelo primer! Mas tô fazendo a gola toda, só que eu não sei se eu vou ter tempo. O nível tá cortes e aplicações, né. Então talvez só uma customização de tinta. Talvez a régua esteja um pouco mais alta no nível de alteração da peça. Sim, pra uma coisa que você faria pra você, acho que tá ótimo. Entendi. Mas pensando que você tá numa competição e você quer ganhar, acho que você tem que tacar mais forte, sabe? Mais ousadia. Aqui é tudo ou nada, amiga. É tudo ou nada. Ela! É ela! É ela! Quantas vezes ela não deve ter ouvido essa viagem? É sempre. O que eu tô fazendo? Eu afinei aqui a cintura, porque eu quero ela bem marcada. Fiz essa faixa aqui, que ela vai vir aqui. Se fosse eu, não ia dar, não. Então seria assinada por mim. Então vai ter um toque fofinho assim, porque eu quero. E aí, eu fiz essa cauda aqui, fiz o acabamento também dela por dentro, assim. Eu colei com a cola quente, então ela vai ter isso aqui. E aí, agora também eu quero fazer umas ombreiras bem estilosas. E se der tempo, eu quero fazer o acessório pra cabeça também. Babado. Por enquanto, eu tô achando simplinho. Você não tá achando? É, já que a Dakota falou. Eu acho que tem um começo. Se você vai elaborar mais, eu acho que funciona. Mas eu tô preocupada com a cintura apertada, né? Porque você não mediu. Na Alice, isso aqui é o manequim. Sim. É, pois é. Eu fui porque, como a gente é magrinha, eu entendi que isso aqui vai servir nela. Porque é um tecido flexível. As proporções da Alice do manequim… Uma dica pra ela, tava bem justo. O macacão no meu corpo serviu como uma luva, assim. Então… Olha, já ajudamos demais. Olha… Vamos saindo daqui. Muito obrigada. Imagina. E mim não ia rolar. Oi, Mouris! Nossa! Olha, ela tá fazendo uma roupa que é a cara dela. Exatamente. É, eu sou… O meu conteúdo é todo sobre transformar coisas animadas em personagens. Então eu vou tentar fazer isso com a minha roupa. Ele é um vestido longo, né? Eu tirei a parte de baixo, coloquei nas mangas… Fiz duas mangas, tipo, bem largona, assim. Fiz o acabamento embaixo, fiz o acabamento aqui, ó… Olha, gente, não dá nem pra ver o que eu colei aqui. Passada! Eita, a câmera não consegue nem mostrar. Não, ela era… Volta pra eu ver. Ela era uma regata. E daí, ela era uma regatinha aqui em cima e embaixo… Fala foda! Era longo até embaixo, daí eu tirei a parte de baixo e fiz as mangas. É. E o Wilson, você, né, foi muito bem da última vez. Costureiro ele. É, como é que você tá se sentindo? Olha, eu tô… Eu acho que o meu principal oponente é o tempo, né? Então eu tô, tipo, frenético! Fazendo mais rápido que eu consigo tudo. Então eu tô tentando terminar esses elementos agora pra começar a pintar, né? Entendi. Mas você vai fazer o sombreado dessas coisas? Vou, vou fazer o nariz, vou fazer blush, fazer contorno… Igual você faz geralmente. Isso, exatamente. Só que colorido, né? Várias cores, né? Pra dar um impacto maior ainda, né? Uhum. Bastante coisa, né? Muita coisa. Parabéns. Artistas plásticos, não é mesmo? Vamos deixar ele com a obra dele. Ali está! Ali é, gata! Momento delas, das drags. Sim. Eu peguei a Barbici e era uma… Você pegou a Barbici? Passada! Não, pegou. Era uma jaqueta, a peça dela. E eu queria fazer uma coisa totalmente diferente. Então eu cortei um bolero pra poder fazer por cima. Uhum. E aí eu quero dar esses acabamentos mais destroyed vibes. Uma coisinha meio roqueirinha. Então vai ficar um bolero com mangas. E aí vai ter o sutiãzinho também que eu já fiz. E eu vi você experimentando em você, né? E é isso. Talvez tem que adaptar pra caber na Barbici, né? É um tecidinho… Ela tem alguns volumes que você não tem. Que eu não tem. Ainda não sei, vamos ver. Acho que ela não veio com o peitão… É, entendeu. Pra medir. Precisa tomar cuidado com coisa destroyed também. Porque ele precisa parecer intencional, sabe? Precisa parecer que foi… que é um efeito. Senão parece que você só… Ai, a tesoura tava cega, fui rasgando aqui e ali. Certo. Entendeu? Então esse é o acabamento. É, você tá trabalhando, você desconstruiu bastante a peça. Mas a galera também tá desconstruindo, tá colocando aplicação, cor, tinta… É, amor. Desconstrução é a palavra. Acho que vale o fato bem. Boa sorte. Obrigada. Boa sorte, querida. Eita, essa pelúcia vai atacar minha rinite hoje. A pelúcia. É a rinite, é a pelúcia, é a tinta, amiga. É a peruca que tá rasgando minha peça. Bom, Barbici. Eu peguei apenas uma regata preta. Hum… Eu quis trazer uma coisa meio Mean Girls. E é isso, eu tô tendo que usar a minha criatividade. Porque uma regata preta dá pra fazer pouca coisa, porque tem pouco tecido. É, você pegou uma roupa bem difícil. Não, dá pra fazer, mulher. Dá pra fazer muita coisa. Como é que tá saindo esse desafio? Tá de boa? Não dá pra acrescentar coisas. Na verdade, ela tá saindo bem. É uma roupa bem difícil. Entendi. E você tá magoada com quem te dou a roupa? Não, na verdade… Ela tá saindo bem. Mas ela sempre vai nesse lado mais patricinha, né. Porque não tem tanta coisa, sabe? Mas… Mas será que não tem tanta coisa, por isso que eles vão esperar mais? Exatamente. Porque se você tem uma regata, eles não querem devolver uma regata. Mean Girls da periferia. Não parecer que era uma regata. O texto da regata tem elastano. Sim. A pelúcia, não. Pode ser que na hora que vai colocar… Tipo, se eu vou colocar, vai esticar e vai soltar tudo, tudo, tudo. Então, experimenta. E mais uma vez, lembra quem te deu essa regata, tá? Vamos… É porque é um lugar de ansiedade. Amor, ela me deu a regata. Ela já me tirou 15 minutos numa prova. Mentira, ela não gosta de você assim. Não, acho que eu sou uma competição. Até agora eu não fui pro flop, só fui safe, destaque. Quero minha vitória, né, pra ficar aí bonito esse histórico. Eu quero travesti na semifinal do Coisa das Blogueiras. Sobre isso, caralho. Boa sorte, Barbito. Boa sorte, boa briga. Desastre! Ela conseguiu fazer dois looks com uma regata. Eu queria fazer uma coisa bem rock'n'roll, só que trazer essa coisa de cores. Porque eu peguei uma peça branca, só que aí eu vi que a minha colega já tava pintando tudo. Eu não quis ir por esse lado. Aí eu coloquei bastante spikes, assim, pra trazer essa coisa do rock. E eu usei alguns morangos pra fazer como se fossem alguns spikes mais diferentes. Pra trazer uma coisa mais alegre e divertida pra nossa menina gótica. Mas sem fugir tanto. Meio mistura eba, né? Ai, eu achei! Opa! E é uma jaqueta de couro, né? Eu fiquei com dor de estragar! Você tá tendo dificuldade pra trabalhar? Não, eu gostei. Porque eu fiz tudo à base de cola quente. Eu só tô preocupado que não desgrude tudo. Morango! É, Bibi. Toma cuidado. Porque quando a gente trabalha com cola quente, cola quente é basicamente um silicone derretido. Então ele junta duas fibras, ele entra no tecido do outro tecido. Como é cor? Não sei se é couro legítimo, né? Se for couro legítimo, aí a gente tem a Nathalie Neri aqui pra criticar você. Ai, não! Mas… Faz minhas roupas. Porque não tem onde a cola entrar é uma possibilidade muito grande. É couro legítimo sim, viu? Sabe? Ai, meu Deus, tá! E tem que lembrar que não é você que vai estar usando a tua peça cuidando dela como se fosse um tesouro, não é mesmo? Falando em couro legítimo, muita gente usa couro legítimo por aí, né? E… O que vocês acham, gente? Eu tava pensando em comprar um casaco de couro legítimo na Europa. Um casaco de pele, assim, de chinchila viva. E eu ia matar ela, assim, na minha própria mão e deixar ela morta, assim, no meu ombro. Uma coisa bem… Loba. Matando a sua presa. Para ficar bela e plena. Pegar uma chinchila, assim… Só torcer o pescoço. Joga no ombro. Tô pronta pra arrasar na noite. Eu vou comprar. Mesmo? É, se eu fosse ela, eu já ia usar bater na mão em tudo. Mas se você só tá colando e pintando… É, meu amor, o poder é o poder. Eu só tirei coisas, eu não recortei nada. Aceita porque dói menos. É, e é importante, eu vou falar a mesma coisa que eu falei pra Ivy. A régua, de geral, estabelece o nível que a gente vai esperar, né? A galera tá fazendo customização, corte, aplicações. Vai se decompondo no meu ombro. Então a gente começa daí. Beleza. Alguma mensagem final da cota? E aí o bicho, ele vai se decompondo no meu ombro. Aquela arte natureza morta. É, meus amores, lembra que vocês estão num reality show, tá? Lembra que também é importante entreter o público, além de ganhar a competição. E competição, né? Vem pra ganhar. Não vem pra sobreviver até chegar na final, tá? Qual o propósito da live hoje? Nenhuma, como sempre. Não tem propósito nenhum. Então não desperdiçam essa oportunidade que vocês têm. Chique, gente. Meia hora, meia hora, tá? Meu Deus. Boa sorte. Muito boa sorte. Barbite, é só pra esclarecer um negócio. Eu sei que eles próprios falaram. Não, mas tipo assim, eu não encarei como se fosse a peça mais difícil, entendeu? Porque eu gosto. Gente, é verdade. Tipo, eu salvo inspirações de customização. Eu tava tentando fazer isso antes de vir pra cá, mas eu só não consegui nada legal. Mas eu salvo muita inspiração, assim, de camisa, ainda mais preta. Eu logo pensei em, tipo, recorte, alfinete, que eu adoro. E eu achei mais simples por ser só uma blusa, né? Tipo, é sim, gente. Se fosse uma peça maior, assim, eu teria mais dificuldade de trabalhar. E o seu, por exemplo... Não, amor, mas é só uma jaqueta, né? Não é tipo... Ela dá pra fazer muita coisa. Não é tipo um macaco... Peraí. Tem que ver um negócio. Não, amor. No... Tem que ver. Amém. Enquanto eu müso a ter... Tchau, mano. Obrigado. O que? Vamos voltar. Que atriz talentosa. Gostou? É, meu amor. Atriz péssima. Anota dó. Dó, eu tenho de você, seu filha da puta. Descartes. Uma tela em branco, assim, né? Não é um macacão, uma coisa assim, sabe? Macacão, eu achei difícil também. Eu achei... Mas a ela tem muita habilidade também, tem isso. Arrasou, amiga. Enfim, eu achei de boa fazer, entendeu? E como no outro desafio, por exemplo, você fez uma peça menor também, eu achei que você também acharia. Mas foi por isso, não é? Porque eu achei que era difícil. Eu, por exemplo, não tava pensando em mudar nada na minha festa também. Tipo, eu só tô cortando o que eles falaram. Eu não ia mudar nada. Eu não gostei daquele momento. Eu achei que ela tava muito... Eu achei que ela que já a gentegua tinha nenhuma boa desatunha. E assim, eu achei que ela era muito simples. Eu achei que eu achei que ela数 era mais pronta. Tchau. Tchau. É, gente, resolvendo coisas aqui finíssimas. É que a gente tem que resolver. Muito nervosa e transpareceu, ela não parava de falar. E não tem problema, a gente conversa, a gente ri, a gente faz meme. Só que naquela hora ela ficou uns 40 minutos, amiga. É que eu peguei a regata porque eu achei que seria incrível. Eu trabalharia muito com taxinhas e eu fiquei... Mona, Mona, não! Tô, tipo, chateada agora. Eu achei que fosse ser uma peça fácil pra ela, porque é uma peça menor. Enfim, eu acho que ela também não tem muita prática com o look assim como eu. Então, se eu desse algo maior, tipo um macacão, por exemplo, da ela. Ou até o meu vestido mesmo que eu trouxe, eu acho que ia ser complicado. Ai, não sei o que eu faço mais. Amigo, na dúvida, para. Porque eu fiquei nessa todas as provas. Pai, tá pouco, tem que fazer mais. E não adiantou nada. O que eu fiz ainda piorou. Que medo de parar. E eles falaram, ai, tinha tempo que você não fez tal coisa. Eles não falaram isso pra ninguém até agora. Então, consegui fazer tudo o que eu queria. Acho que consegui terminar a tempo. Consegui focar bem no acabamento. E acho que entreguei, assim, o que eu me propus. É um querido, né? Eu gosto do desastre. Só que eu não achei bom. Eu não gostei, eu fiquei chateada. Porque aquela jaqueta era bonita, né? Eu só era mesmo. E eu trabalhei bem com a peça que eu tinha. Era uma peça que não tinha muito tecido. Então, eu consegui transformar em três novas peças. E eu fiquei bastante contentes com o resultado. Eu tô feliz com o resultado. Mas quando você olha os outros participantes, dá uma insegurança, né? Mas eu acho que o que eu tinha me proposto na minha cabeça. Eu consegui executar, assim, né? Montas, montas. No mundo distópico de Corrida das Blogueiras Ano 5, nós vamos receber, então, as nossas juradas fixas pra nos ajudar a julgar a prova de hoje, filho. Como será que elas sobreviveram ao apocalipse? Vamos descobrir. Seja bem-vinda, Lorelai Fox. Olha! Ela não tá suja que nem a gente. Não, às vezes ela ficou escondida num buraco. Tema apocalipse. Olha a maquiagem, o Belly, o que é que eu chamo? Olha o colar. Eu gostei, hein? Eu gostei do acessório de nariz. Ela já é distópica, já é o look dela. O look dela normal é o look distópico. Já é um look destruído, já. Já pega tudo do Bressol, já vai destruindo, já. Fazendo as coisinhas dela. Seja bem-vinda, Renata Santi. Tema tem muita coisa boa de Bressol. Na verdade, essa bruja tá com o homem em casa, hein. Olha a bota dela. Tá reformando o caldeirão dela, poxa vida. Não, se tem uma coisa que é caótica, é obra, né. E eu que eu chico, né. E adora também. Nossa convidada especial de hoje é uma das drag queens mais importantes da cena brasileira. Que apresenta ao lado de Xuxa Meneghel um dos realities mais babadeiros de drag queens brasileiras. Caravana das Drags! Seja muito bem-vindo ao nosso palco, nossa amiga Ícaro Kadoshi. Ah, olha aí. Ela não veio no conceito, não. E aí que ela não botou o cabelo é porque ela não está pra jogo. É, ela não tá brincando hoje, não. Não tá brincando. Vamos começar então com a Luna nos mostrando o look que ela customizou para ela. No conceito do… do proposto. Eu recebi uma jaqueta rosa… Ah, eu gostei. E ela tava assim, olha, limpíssima, sem nada. Então eu pensei comigo, vou deixar a personalidade da minha amiga e a minha também, né, principalmente. Eu quis juntar esse lado punk com esse lado mais kawaii, harajuku. E fiz esses movimentos circulares que eu gosto bastante. Me remete a algo um pouco mais gótico, mais punk, anos 80. Eu fiz algumas amarrações também na hora das luvas e aqui atrás. Também utilizei a dica da Nátaly… Gostei. De fazer uns acabamentos aqui nas costas também, com os rebites. E esse é meu modelo. Gostei bastante, espero que vocês gostem também. Eu tô desde o início querendo lançar uma luva. E agora eu acho que veio aí. Eu gostei do resultado, te confesso que gostei. Agora vamos receber a Ivy. É, acho que ela serviu horrores. Eu escolhi, né, a jaqueta do Wilson. E nessa jaqueta, ela era toda branca. Então eu pensei, quero jogar cor nela, vida na jaqueta. Fiquei um bom tempo na pintura, mesclando. Achei bonita a cor. Concentrando os tons mais quentes de um lado, mais pente de outro. E coloquei nela todos os elementos que eu amo em roupa. Que são os rasgos, os alfinetes, que eu adoro. E escrevi atrás também, porque eu adoro quando a roupa tem uma mensagem. Eu sabia que eu queria escrever arte. E aí, aqui na frente… Arte pop! Na verdade, peguei o forro da jaqueta, que eu cortei pra não ficar aparecendo aqui nos rasgos. E escrevi as palavras autêntico, que eu acho que é uma palavra forte que todos precisamos ter nessa profissão. E um olho que é meio que minha marca registrada, que eu adoro. E é isso. Se ele não gostar dessa jaqueta, pode me dar, porque eu usaria com gosto. É, se ele quiser me dar, né, mas acho que vai dar. Socorro, senão a gente vai trocar. Agora vamos ver o look que a Alisa customizou pra Barbic. Bom, inicialmente o look era uma jaqueta. E eu quis transformar ele numa coisa totalmente diferente… Uma coisa bem… Barbic! Eu fiz uma saia também, acho que é bem a vibe do que a Barbic usa e o que eu usaria também. E fiz um sutilzinho. Barbic. Ele é bem ajustável, eu não sabia como era o peito dela. Então eu fiz uma casinha pro elástico, pra poder abrir ou fechar, né. Peguei uma chokerzinha que tava pronta. E aí eu peguei os spikes pra colocar na saia também, pra poder complementar. Escrevi Barbic no peito. Gostaram? Gostaram, até. E coloquei algumas aplicações vermelhas pra combinar com as mechas do cabelo dela. Tem que ter corpão! É um look que eu super usaria. Enfim, acho que ficou bem diferente do que era inicialmente. Aí a modelo incorporou, né, gente? Lógico que ela venceu o look, mãe. Eu quis trazer isso pro meio de você pegar uma peça e transformar ela em outra coisa. Porque eu acho que de cara chama atenção, assim, sabe? Tipo, era uma jaqueta e eles veem que tem um bolero, tem um top, tem uma saia. Então virou outra coisa, completamente diferente. Do que você pegar uma jaqueta e modificar ela. Ela ainda assim continua sendo uma jaqueta, entende? Agora vamos ver o que o Disaster customizou para a Luna. Vamos lá. Porque a nossa amiga é gótica e gosta de um pretinho, a gente já sabe. Então eu trouxe um pouco de cores pra mostrar um pouco mais mais alegria do mundo pra ela. Eu não quis tirar a estética rock'n'roll dela, então eu coloquei vários spikes. Porque eu queria que fosse algo usável realmente num eventinho. Eu coloquei vários moranguinhos, assim, falsos, pra dizer que fossem alguns spikes mais candy, mais divertidos, assim. E nas costas, eu coloquei o nome e o arroba dela. Se ela for pra um eventinho, a galera já bate o olho e já identifica o que é. Ah, é o mais fraco até agora. Uma proposta mais blenzinha pra ela conseguir sair. E algo que fosse realmente usável, assim, a peça. Sinceramente, eu acho que eu não venço. Desculpa! Agora chegou a vez do Wilson contar pra gente o que ele fez pra Ivy. Esse moranguinho aí, essa misturinha aí. Eu recebi o vestido da Ivy, né. Que ele tem uma estrutura bem molinha, assim. É uma das únicas peças que tinha uma estrutura mais molinha. Então eu resolvi trazer um pouquinho mais estrutura. Olha, bem manual, hein. E como era o meu estilo, eu tentei transformar ele numa peça bem de arte, assim mesmo, digamos. E trazer a minha personalidade mesmo pra peça. Que é todos esses rostinhos, né. Enfim, tanto que tem um na frente que é mais trabalhado e um atrás também, né. A língua aqui eu fiz de veludo. É uma coisa bem conceito. Se vocês olharem, todas as beiradas tem acabamento. Esse vestido, ele era até embaixo, um vestido longo. Então eu tirei toda a parte de baixo e fiz essas duas longas que não existiam. Tanto que eu aproveitei as duas fendas que tinham dos lados pra ficar as fendas pros braços, pra ficar usável, né. Fiz a parte dos olhos com EVA. Usei esse EVA com textura pra parecer mais tecido pra não ficar uma coisa meio crafty, assim, demais. E eu gostei, achei que… Isso aqui é tudo maquiagem, tá, gente? Não é tinta pra tecido, é tudo maquiagem. Eita, então vai sair na primeira lavagem. Na primeira chuva, vai sair. A minha confiança, ela não tá aqui em cima, mas ela não tá aqui embaixo, assim. Pode ser que venha um win, mas pode ser que venha um flop. Agora ela vai nos mostrar o que ela customizou para a Alissa. Na primeira chuva… Para a Alissa, eu resolvi fazer um look bem drag, assim, a cara dela, né. Então eu quis fazer uma coisa chique, sair um pouquinho do casual. Esse look todo é dela? Aqui na frente eu fiz os cortes, então não tinha essa abertura. Eu achei que ela ia estar com peitão, não. Por isso que eu coloquei aqui esse corte. Tirei da barra da calça pra fazer as mangas dela aqui que ela tá usando. E as finalizações eu fiz com pedra também, colei tudo com cola quente. Já era… como é que é mesmo? Como é a técnica que eu usei da outra vez, de colocar tudo pra dentro, assim. E costurando pra ficar um pouquinho mais… Moletona, como é que eu não me lembro? Já era conjunto de calça com… Eu acho que pode chamar pelo menos a atenção, né. Como é que se chama isso? É uma coisa que você tem pescado, né. Macacão, já era macacão. E te fez pro desastre! Peguei a singela regatinha preta. E eu quis fazer uma referência de Mean Girls, Regina George. Quando ela pega aquela camiseta, corta os peitos e arrasa. Aí eu fiz uma vibe bem… Ah, eu acho que saturou tanto o Mean Girls. Gostei bastante do look, depois eu comecei aqui pelo pescoço. Pra dar um toque mais disaster também, além do toque barbit que eu coloquei. Leilau Trans enviou R$ 7,00, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe elas… E daqui a pouco, a gente conta pra eles o resultado. Agora, entre nós, juradas, vamos começar falando aí… Dou-lhe num chute na sua cabeça, lixo. Primeira coisa que eu quero falar, no geral, é uma hora e meia é muito tempo. A diferença entre ser muito tempo e pouco tempo é você parar cinco minutos programar o que você vai fazer, e aí começar. Se você corre, já pega e vai construindo no caminho você vai perder mais tempo, e aí a sua ideia fica perdida. O que a gente viu algumas fazendo, inclusive. Eu gosto da coisa do punk, muito bem feito, super usável. Mas já que ela tá no clima punk, eu acho que o detalhe é… Malemar uma Hello Kitty direito, mas ela podia aproveitar e fazer uma Hello Kitty punk pra complementar a ideia que ela mesma disse que era coisa inspirada no punk. É verdade, gente. Eu ia amar uma Hello Kitty do ahhh, assim, por exemplo. Eu gosto muito da luva, mas eu senti falta de alguns acabamentos nas pontas, nas mangas… Olha aí, boas observações. Ou de talvez recortar uma parte da barra da própria jaqueta e colocar, sabe, pra ter um pouco mais de estrutura de luva. Mas tem uma coisa que a gente comentou enquanto assistia é que realmente quando você vê, você não sabe se era uma peça já preta ou se ela era rosa. Então ela fez um trabalho de cores que completou bastante. Acho que trouxe muita personalidade. É uma coisa que os jovenzinhos usariam. Eu vejo muita gente usando. Inclusive, a Luna usaria total essa roupa, né. Ah, nem pensou na ela. Ela fez mais com a cara dela. E eu achei que veio bastante. Eu acho que a gente usaria. Eu usaria super aqui. Ah, amiga, já sei que ia dar traço nessa vida. Aí temos a peça que a Ivy customizou para o Wilson. E a Ivy, durante a prova, ela já começou a falar muito sobre a pintura que ela tava fazendo e tudo mais, e lalala. Pareceu que ela tava já se justificando de alguma coisa que poderia dar errado. Eu senti uma vibe muito tie-dye, que tá um pouco ultrapassada. O que você achou, Ícaro? É original? Não. A gente já vê tipos de jaquetas pintadas assim em vários locais pra vendendo. E eu entendi a coisa de colocar o olho, mas parece muito que colocado com o alfinete é meio tipo, ai, tenho cinco minutos, faz um olho e coloca aqui pra colocar um detalhe a mais. Se é uma jaqueta, custava você cortar uma meia manga. Custava você tirar, por exemplo, são duas golas, pra deixar mais estiloso. Tirar só essa gola de cima e deixar só de baixo, você já muda o contexto. Eu também concordo com a questão do tie-dye. Foi a primeira coisa que, quando eu bati o olho, eu enxerguei. Só que não é um tie-dye, que a graça do tie-dye é, né? A amarração, você jogar na tinta... O efeito, é. É, ser aleatório. Eu gosto também da questão dela ter feito uns respingos, que pessoalmente trouxe uma textura ali que ficou bem legal e complementou. Mas, realmente, parece muito mais simples quando comparado com os outros. Principalmente porque o máximo ali de recorte que ela fez foi recorte nas mangas. Teve cores. Eu gostei das cores, mano. Ficou interessante porque deixou um formato mais bonito nas mangas. Ficou mais bufante, eu gostei. Gente, uma parte que é a minha parte favorita, realmente é as costas. Quando tem o arte escrito ali, acho que ela resolveu de uma maneira bem bonita. Ficou um grafite bonito. Isso pra mim veio bastante. Ficou bonito mesmo, a cara grafiada. Acho que ela podia ter feito algo assim na frente, e não esses recortes colados. Exato, porque ela ficava coeso, né. Exatamente. E aí temos a peça que a Alissa fez pra barbite, que parecem várias peças, super funcional. Eu fiquei muito impressionado. Olha, impressionado vezes dois. Se você falar pra mim que essa roupa era uma jaqueta, eu jamais iria imaginar. E eu gosto porque é coeso. Você compraria essa roupa? Eu comprei essa roupa em loja, facinho. Ela fez algo que você pensa… Eu jamais compraria, porque não tem um corpo pra servir, né. É extremamente fashion. É incrível. Tem que servir corpo. E o acabamento, que eu via ela lá no chão, com a tesoura, pra fazer esse acabamento. Porque é isso, já que você não vai conseguir costurar um acabamento, desfia. Inventa, faz a criatividade acontecer. Eu tô apaixonadíssima por esse look. E eu acho que o incrível é que quando você realmente entende que isso é uma jaqueta, fica ainda mais surpreendente, porque não era nenhuma jaqueta tão grande assim. Ela realmente aproveitou cada pedacinho, gente. E olha, vale dizer que eu achei na medida. Ela colocou os detalhes no ponto certo, não perdeu demais. Nem de mais, nem de menos, né. Nem de mais, nem de menos. Eu ainda não enxergo uma jaqueta. Eu fico tentando montar as peças pra saber como foi feito esse recorte, e eu não entendo. A princípio, eu achei que ela ia fazer o biquíni, né, o topzinho. E aí, pensando que ela começou por essa peça, como que ela planejou esse recorte pra sobrar pra parte de cima, pra sobrar pra parte de baixo? As peças você não enxerga… Ela é um gênio, viu? Tem a simetria ainda do sutiã, que tem os bolsinhos iguais. Então, realmente, tá lindo demais. E aí, tem o Desaster, que customizou a jaqueta da Luna. É, o Desaster aqui foi um desastre, totalmente. É uma bagunça, né, gente. Parecia que ele pegou tudo que tinha e jogou. É Spike, é Morango, é Lua, é borboleta, é arco-íris… Gente, o Morango, gente. Morango, nada a ver. Durante a prova do tipo, ah, eu vi já que a Ivy tava fazendo uma jaqueta colorida. Eu ia colorir a minha, mas aí eu só pintei aqui. Se já tem uma jaqueta, por que não cortar pra não ser uma jaqueta? Mas preferiu deixar uma jaqueta branca e entulhar de coisas. Então, realmente, pra mim, a criatividade ali mandou lembrança. Quando a gente compara com a jaqueta da Ivy… No caso da Ivy, até que foi. No caso do Desaster, era melhor não ter feito realmente. Porque as cores não estão conversando, a gente vê algumas falhas que realmente não fazem um degradê bonito. Não dá de jeito nenhum. Umas manchas aqui na parte de trás, que eram só uns espirros, mas não rolou. E aí, quando a gente vê um arco-íris, uma borboleta, uma língua, uma morango, nada disso conversando. A gente não sabe nem onde ele queria chegar com essa jaqueta, pra entender. Ai, sem palavras, gente. Sem palavras. Eu passo, eu entrei. Acho que tá cachorro morto, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que ele colocou muita coisa… Quando eu olho pra jaqueta dele de frente, parece que não tem quase nada. O pouco que tem é muito ruim, daí fica um… Ai, meu Deus, tá com nada, mano. Quase! Uma jaqueta com um corte muito legal. Uma jaqueta bonita, que deu até dó… Gente, ele realmente destruiu. Foi distópica, minha. A lona deve estar assim, ó. Foi distópica. Ele se inspirou na gente, ele quis destruir. E eu reparei aqui, que agora que você falou que tava vazio, eu fui dar um zoom, não tem como ela fechar essa jaqueta nunca mais. Porque tem o morango e um monte de aplicação na parte do zíper. Ou seja, a usabilidade esquece. Foi com Deus. Agora indo pra peça que o Wilson fez pra Ivy, gente. Só fez pior a jaqueta. Artista, né. Uma obra de arte. Não é novidade pra ninguém que o Wilson é um grande artista aqui da competição. Um dos melhores nessa questão de técnica manual. Achei assim, um trabalho de moda mesmo. Eu gosto porque tem várias camadas e texturas. É aquele tipo de roupa que quanto mais você olha, mais você fala Nossa, e tem isso! Nossa, e tem isso! Nossa, a sobrancelha é desse tipo! Nossa, não sei! Então, eu gosto. E eu gosto dessa brincadeira de a frente ser uma mude. E quando vira de costas, é outro. Ninguém, eu não imaginaria que esse vestido era aquele vestido gigante. A única coisa que me incomoda é o comprimento desse vestido. E aí, a gente entra numa outra questão. Se estavam todos juntos fazendo, qual foi a dificuldade dele e colocar essa roupa nela e ver o comprimento ideal pra se fazer. Se a pessoa que ia usar estava do seu lado. Parecia que faltava alguma coisa. Uma hot paint ou alguma parte de baixo, sabe? Enfim. Quando ele falou que aquilo ali não tinha manga, eu fiquei olhando pra ver se eu enxergava onde que tava. O acabamento tá perfeito. Comparei com a foto anterior, que é o vestido inteiro. Eu não consigo entender como que ele fez uma manga. Se ele conseguiu fazer uma manga tão perfeita… Ele costura bem. Eu não precisava nem ter colocado nela. Podia até chegar pertinho ali. Só dá diferença, né? É, estica do lado, marca aqui e vai lá e corta. Porque ele fez algo impressionante, mas realmente o comprimento ficou parecendo uma blusa, um vestido. Mas não interfere no fato de que é lindo, é uma peça linda. Tem EVA, tem veludo, tem pintura. Então ele realmente juntou muita coisa nessa técnica dele. Trouxe bastante efeito. E também fiquei feliz que ele soube a hora de parar, sabe? Porque já tá bem grande, já tem muita coisa. Não foi além do que devia estar na medida certa. Posso estar sendo chato? Posso. Mas se a gente fala que aqui o critério é usabilidade, quando ele fala que tudo isso é maquiagem, e se você for lavar essa roupa? Pois é, não chover. E se chover? E se chover na rua? Entendeu? Isso que eu falei. Na primeira chuva. É o conceito blogueira na chuva, tá? E dependendo do que a blogueira usa, transfere, hein, meninas? E ou se transfere. Agora, falando da peça que a Ela fez pra Alissa… Na primeira chuva acabou a roupa. Eu não tava acreditando muito nela no manequim, tá, vou ser bem sincero. Mas no desfile veio uma outra coisa. É, a Alissa já tem a pose de drag, né. O desfile da Alissa ajudou muito, mas é uma roupa que funciona pra proposta, né. A Ela falou, bom, tô fazendo aqui um look pra drag de palco. E eu achei que funcionou. Se a Alissa gostou, já não sei. Vamos ver o que as drags falam? Eu tava olhando ela fazendo, falei… Isso não vai dar bom, gente. Porque ela tava usando um tecido que pra trabalhar com cola quente é difícil. Que é esse lamê metalizado, né, que tem que moldar. E eu via que ela colava não na beira. Eu falei, ih, vai ficar essa rebarbinha e tal. Mas aí, quando você vê a Alissa entrando no seu ano, você fala gente, é quase uma drag super heroína. Essas coisas que ela coloca no corpo, acabam se tornando pontos de foco. É uma coisa tempestável, né. Você tem o triângulo cortado e tem aqui os dois que trazem pro seio aqui. Só que quando você pensa da cintura pra baixo ela poderia ter pego essas bolinhas que ela colou e colocado na anca pra chamar atenção, pra dar um volume. Aí ela vai jogando, indo pro meio. Então você acaba olhando pro meio, o que pra uma drag queen a gente geralmente não quer que as pessoas olhem pro meio onde a gente esconde todo o nosso segredo. E, gente, realmente eu acho que o macacão continua ali, sabe? De uma maneira muito parecida. Ela tirou a parte de baixo pra fazer uma manga e abriu o peito. E não trouxe mais cor, não trouxe… Eu acho que não elevou tanto o que já veio, entendeu? Não transformou tanto, não… Tá muito bonito, tá super bem acabado, os detalhes estão ótimos. Mas não chamou tanto a atenção, assim, pra mim, pelo menos. E aí, gente, talvez tenhamos outro desastre aqui. Que foi a peça que a Barbite fez pro desastre. Eu só sei que eu não aguento mais ver a Barbite usar pelúcia rosa porque é o terceiro episódio que a Barbite usa pelúcia rosa, gente. Mas vocês começaram que essa saturno… É, pra você ver, né, a gente tem um banheiro de pelúcia. E outra coisa também, se é que vem mais prova manual aí, né… Vamos tirar a pelúcia rosa de perto dela. Vem mais manual aí, hein, gente. Já comprem o seu manual, o cupom de desconto tá aí. Eu poderia, por exemplo, cortar essas duas mangas, descer, virar um vestido e pegar esses tecidos que tinham, trançar e fazer um trançado aqui, fazer um boucher trançado com o vestido embaixo. Então dá pra fazer, é só pensar… E aí eu começo a ver esses dois Ds aqui, que é mais uma vez alguém colocando inicial do nome. E Jus também numa área pra chamar atenção. Mas parece mais um desespero de não ter tempo e de não saber o que fazer. Então joga um D aí que tá ótimo. O D destruiu tudo pra mim. E eu achei que ela podia ter pensado tão antes no alfinete. De novo é o alfinete, gente. Mas se ela tivesse, sei lá, unido esse alfinete à parte de cima e debaixo, feito um vestido de barriga aparente, usado as fitas, os fitilhos pra costurar em ilhós. Imagina que incrível ia ficar, né? Eu acho que ela podia ter ido na peluça se ela tivesse usado mais elementos. Gente, a referência era a Regina George. Regina Jones. Só que no filme, fazem isso com a roupa dela pra maltratar ela. Pra ela passar vergonha. E eu acho que Barbie, já era essa a sua intenção. Mas no final, achei que combinou tanto com a peruca que o disaster veio. Gente, a pelúcia com a peruca funcionou. É que a Regina George é atropelada, né? Então é bonito a gente lembrar disso também. Sim, mas olha… O D aqui foi complicado, eu tô, assim, bastante impressionada com essa… D da equipe Rocket. É, então. Teve até uma equipe Rocket no meio, gente. Pra quê? Ok. Bom, vamos trazer nossas blogueiras de volta e contar pra elas a nossa decisão. É, meu amor. Bom, vocês não tiveram a chance… Será que é Barbit no flop agora? Esperamos vitória. Melhores Wilson. Esqueci os outros. Tchau, Jô. Ó. Melhores. Achei essa aqui. Da Luna, né? Do Wilson. Esse aqui. Em ordem. Esse, esse, esse. Ah, não. Esse aqui, esqueci. Melhor. A da Alissa. A da Alissa tá até em primeiro ou em segundo, né? Da Alissa, Wilson. Essa aqui. Essa aqui. Então, acho que vai… O flop vai… Acho que vai a Barbit pro flop. Desaster. E a Ivy. Se for três. Deixa eu até fazer um xixi. Pausa pra pensar. Um… Tchau, Tchau, Tchau. As oficina. Tchau, Tchau, Tchau. Amém. 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 Epsil é o cacete. Amém. Amém. Antes também do resultado aí né da nossa delega. Aqui o ban. Amém. Liberação, quero começar ouvindo. Luna, você gostou da jaqueta que o Desaster fez pra você? Na hora que a gente tava na prova, eu olhava pro lado e pensava, meu Deus. Que merda. É uns morangos, é uns spikes, é o verde, é o vermelho, é o azul do nada. Enfim, eu achei um pouco desconecto as coisas. Mas eu achei muito carinhoso. A parte dos arrobas e tudo mais, achei bacana. Você gostou da jaqueta? Eu gostei, eu tô fã já do trabalho do meu. Algo pra elogiar. Eu adoro esses rostos que ele faz. Gostei também dele ter usado a barra pra fazer a manga, né. A única coisa talvez que eu faria era uma parte de baixo, que era o que eu tinha pensado. Porque esse é o meu vestido, né. Então a gente bola alguma coisa. Mas ele foi pra um caminho super diferente, que eu amei. Eu sinto que eu tô vestindo uma arte dele mesmo, sabe? E aí, Alyssa? Uma roupa de drag que ela fez pra você. Dá pra fazer show? É diferente do que eu faria. A minha drag tá sempre muito pelada. Então eu acho que eu iria pra um macaquinho, vibes. E eu gostei. Quando eu coloquei no corpo, eu gosto de coisas com volume. Eu gosto de adereços. Essa coisa de drag bem antiga, eu gosto bastante. Dá pra pular por cima dos outros, deitado, cara. Drag bem antiga. Você faz isso. Uma coisa de drag bem antiga. Não é que as drags antigas têm essa coisa de volume, muita coisa. E eu gosto. Tem, a gente sabe. E você, Desaster, curtiu seu look? Eu acho que nesse episódio a minha dignidade foi com Deus, mas… Nesse? Tipo assim, eu não usaria. Mas pelo meme, assim, eu acho que veio. Eu me diverti muito, assim. E aí, Wilson, o que você achou? Eu gostei, gostei da pintura da Aiva. Achei que a pintura ficou uma coisa bem feita, assim, né. Mesmo ela sendo, tipo, aleatória, com vários respingos. Achei que dela ter coberto a jaqueta toda também foi um diferencial. A única coisa que eu senti falta foi, de repente, mudar o que era a peça. De repente, né, talvez transformar a jaqueta em alguma outra coisa. Mas no geral, eu super usaria também. Essa jaqueta até combinou com o look que eu já vim. E aí, ela? Nossa, combinou até com a maquiagem que você veio, né? Sim! A minha eu amei demais, eu super usaria. Enquanto ela tava fazendo, eu tava olhando… Ai, que bom que a minha jaqueta não foi pro breu. Porque a jaqueta é muito especial pra mim. Já há muitos momentos importantes da minha carreira mesmo… E aí, você traz uma jaqueta pra estragar… Pois é. Porque eu achei que era eu que ia fazer. E eu ia fazer uma coisa bonita nela. Pelo menos na minha cabeça, eu pensei. Mas vocês estão tratando de corrida das blogueiras, gente. Vocês podem esperar o pior da gente, tá? É, mas deu boa, eu sou feliz com a minha. A pessoa leva a coisa que ela gosta pra ser destruída. E aí, Barbie, o look que você ganhou da Alyssa? Gostei, gente. Tô segurando aqui, porque agora o peito estourou mesmo, entendeu? Aí eu tô tendo que segurar aqui a alça. Eu gostei do look. Eu pensei fazer algo assim… O peito estourou no silicone? Se eu fosse fazer a minha própria jaqueta. Eu acho que eu e a Alyssa temos um senso de look bem parecido. Bem pelada, né… Vixe, mas esse peito estourado… Esse peito estourado vai… O seroma, o seroma dela começou a jornar. Lembrando também, estourou ali, mas a gente vai julgar o que aconteceu durante o desfile. E as fotos também que vocês estão vendo aí… O estouramento não vai valer, o estouramento. O trabalho de cada um, tá? Eu vou falar agora em nomes, mas sempre falando do trabalho que vocês fizeram para o colega. E não a respeito do look que vocês estão usando. E vai jurar a bandeira. Temos dois destaques muito positivos na noite de hoje, né, Fih? Que entregaram looks incríveis. E a gente levaria pra casa. Não sei se serviria em mim, obviamente, um dedo. Mas a gente dá um jeito, né. A gente manda pra costureira, hein. Wilson, parabéns. Muito legal a customização que você fez ali da peça da Ivy. Eita, tá atrasado o campo e diga, hein. Muito, muito bacana. Todo mundo aqui ficou babando. E Alissa, você também é um destaque positivo de hoje. A jaqueta pequena que se transformou em tudo isso. E com a cara da Barbie de personalizado. Lembrando também que não era obrigatório transformar a peça de roupa em outra peça. Mas a gente sempre usa isso como régua de qualidade. E a partir do momento que vocês fazem isso, vocês elevam o nível do episódio da competição em si. Antes do resultado, Ícaro. É muito legal ver, a gente tava conversando aqui. E você corroborou com as coisas que a gente falou. Quando a gente fala do Wilson, vocês estavam um ao lado do outro. Era só chegar e falar assim, deixa eu ver a medida aqui. Você usaria até que ponto pra eu cortar aqui? Mas aí você já cortou. Mas assim, é textura que não acaba mais. Você quer ver da frente, você quer ver de costas. É um mood de frente, outro mood de costas. Você não vê a manga, você fala, meu Deus, parece que o vestido era assim. Eu me sinto grato, principalmente por poder mostrar o meu trabalho semana após semana, né. O sentimento que tá agora dentro de mim é gratidão, felicidade. E Alissa, você conseguiu fazer algo que acho que todo mundo iria brigar facilmente pra ter. E você pensar que, nossa, como uma manga, você não ficaria estranha? Eu vi vocês fazendo, falei, não ficaria estranha? E ficou extremamente fashion. O pensar no colocar das coisas nem de mais, nem de menos na medida certa. Vocês foram incríveis. Porque é aquilo, uma hora e meia é muito tempo. Desde que você planeje e saiba o que você vai fazer. Agora, quando você não sabe, aí se torna dez minutos, uma hora e meia. Bom, sendo assim, dois trabalhos muito bons. Incríveis. Muito tempo. Mas aí temos um vencedor, né? Obviamente. E na opinião do júri, quem entregou um look babadeiro… Pode sair com bunda mostrando, mas vestido curto não. Pois é, porque a saia… A saia dela tem… Atrás… Só tem a fita mesmo, né? A gente não obrigou vocês a transformarem uma peça em outra peça, né? Mas a partir do momento que você conseguiu pegar uma jaqueta e transformar num look que claramente a gente vê a Barbite usando, foi incrível. Amei! Amei demais! Mas é um look pra Barbite, que a Barbite funciona na Barbite. Vocês vão ter… Funciona dela, que ela tem bunda. E votem muito, tá? Hashtag tinha lista, eu até prefiro. Vamos falar então da jaqueta… Já é a finalista, já? Que a Luna utilizou aí pra ela. Luna, a gente gostou muito da sua jaqueta. A gente achou que você conseguiu trabalhar muito as cores. A gente sentiu falta de um pouquinho mais de minuciosidade na hora de colocar os ilhós. Na hora de fazer um furo assim, uma cartolina, uma linha que você esticasse e marcasse com uma canetinha, ia te dar um acabamento bem melhor. Mas as luvas super funcionaram, era um medo que eu tava, né? De ficar muito largo no braço dela, mas você arrasou. A gente falou que queria uma Hello Kitty punk, já que essa era a proposta. Mas ela tá meio deformada, então a gente aceita como. Depois eu olhei ali de longe, o trabalho completo… Assim, meu pensamento foi tentar fazer um cabelo punk nela. Mas ficou parecendo uma cebola aquele cabelo, né? Ficou uma coisa abstrata. Agora sobre a Ivy, a jaqueta que ela estilizou pro Wilson. Ivy, eu acho que o trabalho de cores que você fez ficou impressionante. Gastou 90 latas ali pra fazer, tá? Mas entregou. Eu acho que a questão dos cortes e tal, você podia ter ido um pouco além, sabe? Tipo, já que é pra rasgar, vamos fazer destroyed. Já que é pra colocar alfinete, vamos atolar de alfinete, pra vir mais isso. Porque esses detalhes acabam ficando meio perdidos. Se não tem muito, pega outra coisa que tenha pra fazer aparecer, sabe? Porque ficou meio pequeno. A arte que você escreveu atrás também ficou incrível, teve muito impacto. Mas talvez trazer isso pra frente poderia ter acontecido mais do que aqueles patches de desenho que você fez, bem legais. Mas talvez escrever na frente podia ter tido mais impacto. Mas você realmente impressionou aqui com as cores. Obrigada. Desaster, vamos falar agora da jaqueta que você customizou para a Luna. Eu sinto muita falta de você, que tem já intimidade de uns episódios pra cá com latas de tinta, né, que você gosta muito de usar. De usar de uma maneira mais coerente, com um pouco mais de cuidado. Pra trazer uma transição de cor mais bonita, como já foi o caso que a gente comentou da Ivy. Que soube trabalhar muito bem com a transição de cores. Que traz uma… é quase que o ponto principal quando a gente vê de frente. Porque a gente não vê tantos elementos quanto a gente vê de costas. E aí, a gente pega alguns detalhes. Primeiro, a questão dos morangos que vendeu muito bem. Entendi que era pra ser um spike, uma coisa mais meiga. Mas a gente não enxerga isso. E aí, quando a gente pensa na usabilidade, fechando ali, ó. Que você colocou um monte de coisa, já não fecha mais a jaqueta. A questão de ter o nome duas vezes também ficou um pouco bagunçado. Enfim, é uma confusão de coisas. Que eu acho que você poderia ter planejado um pouquinho melhor. Pra entregar um look um pouco mais limpo. Mas também com o conceito que você imaginou, que era uma coisa mais punk e fofa. Dá pra ter sido feita de uma maneira um pouquinho melhor. E agora, aquele lookão, hein, que ela fez pra Alissa. Ícaro, gostou? Usaria? Usaria com modificações pequenas, mas usaria. Quando eu vi você fazendo, assistindo à prova, falei, gente, isso não vai dar bom. Você pegou um tecido muito difícil de trabalhar. E quando você vê no manequim a foto, e quando a Alissa desfilou, você fala gente, parece que foi feito com aquele macacão. Não ter nenhum enrugado, nenhuma coisa desse tecido dificílimo já é um parabéns gigantesco. Mas aí você colocou as bolas, né, eu não sei que são bolas ou mini pérolas. Isso. Você colocou maravilhosamente depois de cortar o triângulo aqui, chamando atenção. E aí, aqui, abaixo do quadril, você coloca mais que no meio espalhado. Então você chama atenção pra uma drag queen, pra um lugar que ela não quer que as pessoas vejam. É um segredo nosso, escondido. Você poderia ter colocado mais na anca, pra pessoa olhar esse formato de chamar atenção. Um segredo? Mas pra uma drag queen fazer show e dançar, serviu perfeitamente. E eu acho que a funcionalidade da roupa também conta muito. Então parabéns pelas soluções criativas. Obrigada. E por fim, o look que a Barbite fez aí pro desastre. Barbite, você realmente pegou a peça de roupa mais difícil, eu acho. A menor é que tem um menos caimento do que qualquer uma outra, né. E você transformou em algo D de duvidoso, né. Veio o D aí de duvidoso, Diva Depressão, Desaster e tal. Tem muitos Ds. Não entende a comparação. Acho que é a pelúcia, acho que é a pelúcia. A pelúcia do banheiro, mais uma vez vindo aí nos seus looks a pelúcia. E você pegou várias referências diferentes. Saturando. Essa referência do peito, que é a coisa do filme e tal. É engraçada, é engraçada. Favorece? Não favorece. O conceito da peça ficou meio perdido. Bom, levando em consideração então as críticas das nossas juradas, temos aí o resultado. Ela, você tá salva. Gente, nossa, obrigada. A única que não foi pro flop ainda, espero continuar assim pra chegar na final. Luna, hoje você se salva também. Amei, obrigada, gente! Tô feliz com o resultado, tô tranquila. Desaster, hoje você é o primeiro flop, tá? Um pouquinho mais de organização é aquilo que a gente já comentou. Acho que quando chega no flop, você presta muita atenção e você arrasa. Mas a gente precisa que você preste mais atenção na prova principal também. Que é muito importante. Ah, é complicado. Porque quando a gente vem de vários flops, meio que desanima, sabe? Tipo, eu sinto que meu nível definitivamente não tá no mesmo nível dos outros participantes. Com certeza, né. Mas eu sei que eu quero continuar aqui. E eu vou tentar lutar atrás disso, sabe? Eu não sei se eu tô me decepcionando. Ou decepcionando o público por não estar entregando mesmo que todo mundo. Mas eu não vou desistir, eu vou jogar e tentar ficar, sabe? O segundo flop de hoje fica com você, Barbite. Ai, você tá salva. A gente se vê na semana que vem. Obrigada, obrigada. Quase no flop, mas fui salva, ainda bem. Fiquei muito feliz, porque como eu falei antes, eu realmente amei a minha jaqueta. Achei que tá salva mesmo. E pra ser safado esse flop, vocês precisam mostrar pra gente e pras juradas que vocês ainda conseguem fazer uma boa customização, tá? Eu acho que é uma customização clássica, pelo menos aqui dos brasileiros. Que existe há muito tempo, que o pessoal ganha dinheiro em cima, inclusive até hoje. É um classicão aí das festas de casamento, aniversário e debutante. E a tia do bairro também faz muito, né? O famoso chinelo decorado. Hoje nós queremos a customização de um chinelo decorado, tá? Lá é o par de chinelo, na verdade, aí, tá? A gente vai deixar livre pra vocês o tema dessa customização. A gente precisa ver esse chinelo ser transformado numa outra coisa. O calping gentezinho, chinelo… Ainda assim, um chinelo, tá? Na verdade, é deixar os chinelos customizados, bafo. É, a gente quer uma customização bafo, tá? A gente vai levar em consideração o acabamento da customização, a criatividade e a usabilidade também. Como eu disse, ainda assim, tem que ter um chinelo no fim das contas. Será que o desastre se salva novamente? Vocês terão 45 minutos pra entregar o chinelo customizado pra gente. Boa sorte. Boa sorte! Obrigada, gente. Floopei, né? Apesar de muita gente só ter pintado e colado as coisas, eu tentei me arriscar, peguei a peça mais difícil. Tentei fazer duas peças e etc. Achei que isso seria levado em consideração. Mas não, eu deveria ter só pintado e colado um monte de coisa mesmo. Barbit, disaster… A gente tá quase na semifinal. Tá mais lá, né, gata. 45 minutos em 3, 2, 1, valendo. Só pintado e colado, ela falou da Ivy. É que o dela ficou feio, ela tem que aceitar que ficou feio. O dela só tinha uma pelúciazinha vagabunda e ficou feio, ó. Vai colocar um tricô. Parou, gente. O que é uma palhaçada? Flop entregue. Enquanto a gente conversa aqui com as nossas juradas, acompanha um pedacinho do Lounge das Blogueiras, que inclusive tá acontecendo agora, tá? Poderia ter rolado umas chineladas lá também, hein. Mas o pessoal tá em clima de despedida. Afinal, tem poucos participantes aí concorrendo à coroa de cola quente. O que será que rolou? Reta final, reta final. Reta final, veja só um trechinho aí. Eu não tenho aliado. Tá botando todo mundo de falsa, né, no meio do processo. Igual a cara da Luna, você tá me irritando, amiga. Eu tô te enchendo com essa cara. Eu achava que você ia montar em mim. A próxima fichinha vai ser cinco minutos na porrada, quem vai entrar? E ali? Chinelas entregues, Fih. Chinelas entregues. Chinelas entregues. Só paz e amor. Temos aqui nesse flop, Desaster. Que já é um veterano de flop, né, Desaster. E temos a Barbic, que estreia o flop de hoje. Sem sombra de dúvidas, dois participantes muito marcantes dessa edição. Que entregaram chinelas bem diferentes uma da outra. Chinelas bem diferentes, né. A Barbic foi pra uma coisa mais gótica ali, né, um chinelo preto. Já meteu o spray e mudou a cor do chinelo. Nada de pelúcia rosa aqui. É, um spike dourado, uma finalização ali com glitter. Tava bem acabado. Já o Desaster… O que o Desaster faz e ele traz normalmente… Não, o Desaster… Muita cor, muitos elementos… O Desaster já fez exatamente pra ir embora, né. O Desaster já fez exatamente pra ir embora. Na hora que ele sabe, ele já cansou. Conceito. Conceito. Ícaro Kadoshi. É interessante quando na hora do desespero, ou da correria, ou de pensar que tem pouco tempo. Vocês acabam escolhendo as coisas mais difíceis pra fazer e que levam mais tempo pra fazer. Spike por spike, linha por linha. Com tantas coisas que poderiam otimizar o tempo de vocês e ter um efeito até talvez melhor do que isso. Mas eu quero muito pedir licença, primeiro de tudo, pra dizer que pra mim é um orgulho participar de um programa como esse, num país como esse. Ver duas pessoas tendo ideias e fomentando, batendo o pé na porta e falando já. Então, vamos fazer… Oi? Sim, eu tenho uma coisa que já acho que é vestível. Você testou nela já? Ainda não tem… Aquela caixinha ainda tá aí. Tá, por quê? Posso pegar? Você quer? Aqui, caixinha com a blusa. Não. Não? Ai, que interessante. Se ela quiser deixar... O quê? Vai guardar no âmbar. Ah… É, meu amor, pra guardar o lixo, ela vai varrer, vai jogar o lixo na caixa e depois jogar fora. Se ela quiser deixar testar, né? Porque pode dar-me no ganho. Será que pode? Peraí, menina. Eu vim pra cá, porra. Tava no meio do discurso lá. O discurso emocionante. ...tendo um efeito até talvez melhor do que isso. Mas eu quero muito pedir licença, primeiro de tudo. Pra dizer que pra mim é um orgulho participar num programa como esse, num país como esse. Ver duas pessoas tendo ideias e fomentando, batendo o pé na porta e falando já. Então, vamos fazer. No meio da militância, eu apertei o botão. Então, parabéns. Eu acho que… Eu sou muito grato por ter pessoas que são ousadas. E eu admiro muito pessoas que levantam a bunda da cadeira pra fazer história. Porque falar sobre quem faz é muito fácil, com o celular na mão. Agora, levantar e fazer é o que faz toda a diferença. Então, muito obrigado por tudo que vocês fizeram até hoje. Obrigado você. É recíproco, você sabe, amigo. Muito obrigado. É uma honra pra me chamar vocês de amigo. Competir em reality é muito doido. Porque não é mandar alguém embora do reality. É mandar um sonho de uma vida embora. Que a pessoa se inscreve, porque ela sonha com seguir carreira. E muitas vezes, seguir carreira também não significa ganhar. Significa aproveitar o trampolim, que é esta plataforma. Pra que as pessoas se apaixonem cada vez mais por vocês e pelo trabalho de vocês. Se eu puder dar uma dica pra quem ficar, até o último segundo conta. E vocês demonstram a paixão que vocês têm pela carreira de vocês. E por estarem aqui, entregando o sangue no olho até o último segundo. É isso que a gente precisa ver. Mais do que qualquer coisa, a paixão que vocês têm pelas carreiras que vocês escolheram. O Último Censo diz que o Brasil tem meio milhão de influenciadores digitais. Mais do que o número de médicos do país inteiro. Isso já diz alguma coisa. Isso diz do que vocês escolheram. E entre esse meio milhão, vocês foram os escolhidos junto com os outros. Pra estarem aqui. Isso já diz muito. Divirtam-se no caminho, mas divirtam-se fora dele. E muitas vezes as pessoas falam sobre elas, não sobre vocês. Então que vocês se acolham durante todo o processo. E que vocês se acolham em autoestima. E entender que se vocês estão aqui e chegaram independentemente em qual episódio foi. É porque vocês se entregaram ao que foi proposto. E isso é a coisa mais gostosa. Daqui a 20 anos eu olhar e falar assim, minha imagem tá imortalizada. E eu tenho orgulho do que eu fiz em cada episódio. E é isso que conta. Então muito obrigado por conhecer vocês hoje. E seguir o trabalho de vocês a partir de hoje. Porque é sobre isso, pra mim, o Corrê das Blogueiras. Mostrar pro mundo o talento gigantesco que o Brasil tem. Então muito obrigado. Obrigado, Ícaro. Inclusive, obrigado pela participação antes do resultado aqui. Muito obrigado de verdade. Você também é inspiração pra gente, você sabe, né? A gente é adolescente assistindo Ali Você. Sempre showzinho. Sempre uma referência. Mano, esse outro está imortalizado. Aí eu tô, com toda certeza. Minha obra… Depois dessas palavras lindas de Ícaro Kadoshi, temos o resultado, tá? Tá aí. Ah, nem precisa fazer suspense. Bem diferentes. E o Desastre já foi. Outro já tem muito tempo, muito tempo mesmo. E olha que momentos importantes da nossa vida, né. Acho que a Barbit passou por esses momentos e hoje está numa nova fase. Acho que o Desastre tá aqui querendo já… Uma nova fase na vida dele como criador. Vocês entregaram muito durante essa temporada. Acho que cada um da sua forma, o crescimento veio. Mas infelizmente, um de vocês nos deixou hoje. Hoje quem sai da Corrida das Blogueiras ano 5 é você. PÁ! É, meu amor. É o desastre. Não tem mais… Não tem quem sai… Você, Vanessa Wolf. Quem sai… Quem vai ser demitida agora da Dia TV é você, Vanessa Wolf. Tsss… Tsss…